Música Aqui, bem aqui, é aqui que reconstruiremos nossa civilização Em tudo de que precisamos Ar puro, água potável E ótima acústica Conheçam os Trolls Eles cantam, eles dançam e se divertem muito Mas essas criaturas não são apenas encantadoras Elas são deliciosas Ai meu Deus Trolls da DreamWorks Breve nos cinemas Did you know that Umba in The Lion King Was the first character to fart In a Disney movie For this and more movie facts Click on more videos Oficient com Oculus Trolls da notebook